Salmo capítulo 11 O Senhor me fugiu, então vocês podem dizer, fuja como a segura dos montes. Vejam, típios preparam seus arcos, colocam as flechas com as cordas, a da sombra as atirarem nos retos de rosa. Quando os fundamentos estão restituídos, pode fazer justo. O Senhor está no seu santo tempo. O Senhor tem o seu dono no céu. Teus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos olhos. O Senhor provou justo, alívio, adiado e justiça. O Senhor rodeia, sob os ímpios, ele fará chover prazos ardentes e enchuva o carecente. Vendo esse cárdio, o que deram. O Senhor é justo, alívio, adiado e justiça. Os erros deram em sua face.